O que foi? O que foi na minha pontinha? O que tá pegando? Tu pegou a roupinha dele? Eu achei! O que tá lá? O que tá lá? Para, gaiato! Tu acha que eu acho que tem tempo que eu tava olhando? Para, gaiato! Vamos lá, vamos lá! O que? O que? Para, rapaz! Tá indo! Eu vou cair! Vai cair não, tá indo! Tu já sabe qual a música vai cantar? Então bora lá! Vou contar de 1 até 3 e começo, tá bom? Vai! 1, 2, 3 e já! Vai cantar pra ele! Já sabe qual é a música? Mamãe! Mamãe, vai lá! 1, 2, 3 e já! Vai! 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 Pode ficar? arremol Vamos ver! Vitor! Arremol Vitor! 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 Vitor!